Galerinha, sempre bem-vindos ao canal, nesse vídeo aqui eu vou estar cantando a música Volta Rapariga Então bora lá, deixa o like aí no vídeo e se inscreva no canal, galerinha Eu tô aqui sofrendo na solidão, sem você tá difícil, pra mim tá fácil não Mas eu me afoguei no golpe dessa mulher, achei que poderia tirar lá do cabaré A mulata é gostosa, ela é profissional demais, ela vem me seduzindo, rebola e senta pro pai Ela é envolvente, seduzente e a sentada diferente, mexe até que a tua mente com ela, a chapa é quente Volta Rapariga, sem você tá complicado, tá difícil demais e que saudade daquela tua sentada pro pai Volta Rapariga, com você é mais gostoso, eu deliro, fico louco, você desce minha cita, manda eu colocar de novo Aquela nossa transa é gostosa demais Volta Rapariga, volta bebê Vem você, tá difícil aqui na solidão, volta